Seja bem-vindo ao meu canal, Wagné0821 Então galera, estamos saindo aqui, vamos ali na cidade de Almenara, lá do Gigi Tionha Vou fazer os vídeos aí, passo a passo da nossa viagem Eu peço a você aí, a colaboração pra se inscrever, deixar aquele like e ativar o sino Galera, bora na fazenda, estou saindo aqui da fazenda agora, a bordo de uma fã 160 Um dia depois de um dia estressante aí família Matar a burra aqui ó É galera Tá na pega do gado ali cara, o gado não é capoeira do cabrão Mas graças a Deus aí a gente Conseguimos aí pegar boa parte E a gente tem que fazer aquela viagem aí de sempre E gravar os conteúdos E a motoca hoje cara, parece que tá respondendo bem viu Tá com vontade de viajar Galera, no vídeo aí se vocês ouvirem alguns batezinhos, não se incomode não Meu paralama dianteiro da minha moto tá quebrado cara Eu até comprei um outro E... Ainda tive tempo de trocar cara É porque a gente não ganha aí pelos vídeos ainda que a gente posta aí no YouTube Mas é um hobby que a gente tem de gravar aí, mostrar um pouco da nossa região aí Então não pode parar, então a gente tem que trampar também Até eu fico um pouco tempo aí ausente de postar um vídeo na plataforma por conta disso Que a gente tem que trabalhar entendeu, dedicar algumas partes Mas o serviço né Aí o serviço nosso aí é voltado pelo ganho que a gente faz Se a gente ganhasse pela plataforma aqui A gente viajava sempre Mas como não ganha a gente tem que correr lá e cá Entendeu? E o tempinho que eu tenho de fazer uns videozinhos É a hora que eu tô metendo uma marcha aí fazendo alguma viagemzinha A Hiluxona aí Mas é isso aí família Não é mais delonga Vou comprar uma viseirão na pilé aqui Vou encostar a pé da Hilux ali Vamos fazer aquela passagem qualificada Não dá tempo não galera Por conta que a minha faixa tracejada já praticamente acabou E a chance de eu dar de cara com outro carro lá é grande Então permanecer aqui E assim que estiver limpo eu vou 5h16, foi melhor da tarde E agora eu vou O meu channel tá com problema O meu channel tá com problema E aí 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 Vamos lá. Então galera, essa pontinha provisória que os pessoal fizeram, aqui pra Santa Maria, aí pra vocês verem ó, encheram um bocado de saco, colocaram ali, forraram algumas lonas, e é isso aí galera, eu vou parar aqui um pouquinho e mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. E aí eu já encerro o vídeo aqui, né familhinha? Essa aqui é a ponte provisória que eles fizeram aqui pra Santa Maria do Salto, aí ó, colocaram uns negociões de ferro aqui, e é isso aí, colocaram as lonas, isso aqui provavelmente vai ficar pra sempre, né? Mas é isso aí, então toma junto galera, é isso aí, ó a nave, nave tá filé cara, tem até um xenãozinho aqui, eu coloquei um xenãozinho, mas a xenãozeira tá, pegou. Então é isso aí galera, vou parar o vídeo por aqui, você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, do like né, a cajonete já vai encostando aí. Então é isso aí galera.